Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não julgueis e não sereis julgados Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes E sereis medidos com a mesma medida com que medides Porque observas o cisco do olho do teu irmão E não prestas atenção a trave que está no teu próprio olho Ou como podes dizer a teu irmão Deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu mesmo tem uma trave no teu Hipócrita Tira primeiro a trave do teu próprio olho E então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão Palavra da salvação Glória a vós Senhor Reflexão Por que observas o cisco do olho do teu irmão E não prestas atenção a trave que está no teu próprio olho? Ao que parece Jesus estava usando um provérbio popular de seu tempo Como em geral acontece também Esse vai direto à realidade vivida Todos temos percepção aguçada Mesmo para as menores falhas do próximo Mas não temos sensibilidade nem para nossos maiores defeitos e pecados Por isso Jesus cobra de nós coerência e sinceridade Para não vivermos na mentira Deus chamou Abraão para confiar plenamente nele E avançar no projeto que o Senhor lhe apontava Depois vai chamá-lo de Abraão Que significa pai de uma multidão sem conta A nós cabe e é necessário acolher o designo divino Não valorizar nossos juízos Nem querer que o outro seja o que ainda não somos Tirar o cisco do olho do irmão Significa não abraçar o projeto do reino sobre si mesmo A medida será a mesma com que assim fazem Amém Quem se julga é santo Sempre condena Deus é juiz Só ele pode julgar Em seu julgamento Só quer nos salvar A medida será a mesma com que o outro seja o que ainda não somos